Calma aí, envolvido, não pega. Aí eles acabam de dizer, não, tu é doido, sei o que, dá o caminho. Eu digo, não, eu vou comprar uma pistola, um revólver. Vou mandar ele roubar, usar droga. Meu orgulho é isso aí, ó. Seria igual eu, o chafé de caminhão. É o meu prazer. Leve para o fado e o neguinho, faz nojo. Vamos aí, não pega. Chama.